E vocês pediram! Não, ninguém pediu lá Não, ninguém pediu Porém, a gente encontrou isso no supermercado E deu conselhinha para provar aqui no canal Não, a mesma macronomia Eu sou Miguel Andrade Eu sou Marcos Nures E hoje nós iremos provar o FU Da Nissin Que se assemelha muito àqueles macarrões instantâneos que tem asiáticos que vendem num pote assim Olha gente, que legal! Não é cup noodles? Não é cup noodles A gente vai ver qual é a diferença de cup noodles, como é isso direitinho após a nossa vinheta Roda aí! Tipa, 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 tipa Você acha que é ufo? Não, não Só um já é ufo O que eu achei mais legal que me lembrou é de Ud, né? Hummm Pintar de Pintar de metal e colocar num um barbante e voar no Hollywood Não? O seu é de sabor O meu é de sabor curry indiano indiano realmente Bom, a gente sabe que até o cup noodles do que a gente come nos asiáticos tem muita diferença de textura O teu qual é, Marcos Nures? O YAKUSON para japonês Japonês, nem YAKUSON para japonês não Leia de novo Com olho japonês Com olho japonês Bom, esse aqui ó Curiosamente eles tiraram o sabor o sabor o sabor carê que tinha entre o cup noodles não tem mais em compensação eles fizeram isso vamos ver se se compensa o que é vai ser mais picante mega prático ultra intenso hummm o dele também eu também, mega prático mostra lá Marcolino e é um YAKUSON agora tem uns raios assim a volta ó achei bem feio anos 2000 essa arte né e tava da hora de se lançar a gente demorou pra perceber que você era de si né de tão feio que eu achei essa arte vamos abrir? mas chama atenção né chama atenção bom, se você tá chegando agora não esqueça de deixar aquele like ali embaixo não é? nos ajuda bastante, não custa nada e é só dar o like ali embaixo e se inscreva no canal para outros vídeos como este não é? é... vídeo de comida a gente já tinha tirado porém sempre que rolar algo legal calma lá mas que não estamos conversando antes sempre que rolar algo legal a gente volta então é importante você se inscrever não é? e apertar no sininho não é? se você puder nos ajudar financeiramente para que o canal continue crescendo para que nós nos dediquemos o dia inteiro né a fazer novos vídeos novos projetos a trocar os equipamentos a comprar equipamentos bons aí viajar e coisa e tal nos ajude enviando um pix qualquer quantia serve né? um pouquinho já tá... já tá ajudando já cada um dá um pouquinho não é? a gente consegue melhorar muito o nosso canal não é? nossa chave pix está aqui embaixo miguelandrage100 arroba gmail.com né? agora sim vamos lá posso ir? agora vamos senhor bom tirando a arte feia some né? a arte feia some e aí tem os... um plástico mole ali que louco é... olha não é um UFO tão grande né? não... ah que pena não tem formato de UFO pois tem sido plástico é... parece um chapéuzinho um chapéuzinho de charles e tal um chapéuzinho de charles não tem nada a ver com UFO ó bola fora hein assim a gente já ia brincar de UFO né? hã? parece um UFO ou tá com o plástico tem formato de UFO ah mas não é um plástico é... tiramos e ficou feio ela virou um platinho ah... até aqui é... não e o resto é tipo meio parecido é... eu não gosto de suas instruções o que tem que ser feito você abre até aqui coloca água fervente ah... escorra água com cuidado e agora? iiii... a gente vai ter que escorrer ó... levante as abas ó... saída de água e entrada de água ai que legal você não tava com a água outro detalhe importante aqui ó... não preparem no microluxo então vamos lá né gente ó... tem a marca dos dedos aqui aaaah... ó... pra virar a água é... então vamos lá ó... tá bem explicadinho tá bem explicadinho né? então ou seja não é como um copo de luz a entrada é maior e a saída é maior é... não é aquele copo de luz que você... coloca... coloca... é... não é? atenção para a mágica 1... 2... 3... e... a água já fervida você já vê que foi mágica né? então tá bom bom olha o tamanho disso aqui gente e é líquido o molho é líquido ai eu paguei e é grandão e é grandão é... é bem líquidozinho é só um o que difere dele tá é só... vamos tocar então e tipo ó gente é... ele preenche bem o... é... 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 ó... eu pensei que tava bem solto era menor olha ele em si não tá economizando no... 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 no nudo sempre é aquela miserê né? então não tem marca você coloca até cobrir todo o macarrão eu estou bem ansioso para experimentar o sovieto exatamente aqui vou mostrar pra mim vou marcar os ciclos é de 3 a 5 minutos só achei estranho que você vai ter que jogar fora a água na marca olha... quanto tempo... qual vai ser o... tá bom qual que vai ser... o molho é só aquilo o molho é só aquilo olha... 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 o enquanto isso... a gente vai fazer o que, Marcos? no card vamos falar... ah... do... pedra... tesouro? pedraaa... não... aí o Marcos vai... não... vai pra passear vamos esperar a gente se animou bastante eu me anime bastante quando eu li isso e eles estavam com saudades de gravar comidinhas eu tava com saudades de mim a gente gosta a gente gosta e ela gosta que ela é uma maneira da gente aproveitar e provar são coisas que a gente sempre tem vontade é... não é... a gente não é de comer muita porcaria geralmente quando a gente faz vídeos de miojo e coisa assim alguém tem que comer ai você vai fazer mal porém a gente não coma isso sempre é bem rápido de comer a gente comia mais enquanto a gente tinha esse quadro aqui no canal não é? então de lá pra cá a gente comeu muito pouco muito pouco a gente tá malhando eu já perdi 3 filhos Então, esse que cabe agora, de vez em quando a gente vai fazer uns vídeos desses com coisas gostosas Pô, achei legal ser grande esse líquido, hein? Eu acho que estava demorando para a Messina lançar um produto parecido Ah sim, é uma vergonha, quer dizer, agora já tem que ter vários sabores com produtos pelo menos Agora isso aqui, que é legal que você põe na bolsa, só em algum lugar que tiver café, que é Brasil, tem muito café, água fervente Coloca aqui, você come, né? Não achei muito barato, não é? Enquanto o Nissin, enquanto o cup noodle, o tradicional cup noodle, está custando 4, um pouquinho, promoção, né? Na forma da oferta, essa vez está 5 e pouco É, esse aqui está custando 7 e pouco Tipo, esse lançamento provavelmente vai aumentar Ou vai baixar, vai baixar, não sei Não, a gente viu que já tem muita diferença de um produto para outro, né? É O outro veio com um pozinho só, o outro é muito, eu acho muito mixuruco Para quem já provou, a gente já tem até alguns vídeos aqui no canal Provando, né, os asiáticos E é muito mixuruco, né, só para o uso brasileiro Só aquele pozinho que você põe lá e boa E a gente fica com fome Será que já passaram outros 3 minutinhos? Passaram em 2 Acho que já deu, né? Será que já deu 3 minutos? Porvo, né? Já, olha Nossa, olha gente, tem água aqui ainda Temos uma surpresa muito boa Olha isso, que lindo É Vocês estão vendo, gente, ó Temos uma surpresa muito boa Agora a gente vai escorrar a água Então vai lá escorrar a água Olha, o time já é do outro lado Voltando aqui Então, por mais que pareça, gente, ainda tinha água, ainda deu para escorrer, sim Mas olha isso, gente, é diferente do macarão, hein Parece que sobe de verdade, ó Olha isso E já tem os leguminhos, olha uma cenoura Ah, ele vem bastante, gente Já tem os leguminhos? Já Não tem o seu? Não Bem pouco, rapaz Ah, não O macarão é Ele já tem um cheirinho É Ele já tem um negocinho É, ó Os leguminhos aqui no fundo E é bem bonito o macarão Ó, já tem coisinhas bem pouquinhas Com as carninhas, os negocinhos Mas eu acho que vai dar box, hein Vai dar o quê? Vai dar box Vai dar rock and roll Vai dar bom? Vai dar box Ó, as carninhas, já tem os coisinhas aqui Os... 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 O meu ronchinho No fundo, ó Olha aqui Ah, verdade Tem sim Eu acho que vai pôr o molho, realmente O molho amarelo Olha isso, preto e amarelo, ó Hum, cheiro de carne Hum, cheiro de açúcar Ah, e é preto aqui E é preto, viu Olha isso, gente Gente, não sei por que A gente tá me dando água na boca Olha isso, lindo O cheiro é bem gostoso E um senhor macarrãozão gordinho, assim, sabe? Ó, Zanissim, eu acho que vocês ouviram essas praias É, olha, parabéns Tomara que seja tão gostoso Quanto tá bonito Podia ter mais legumes Uma cenoura, uns quadradinhos minúsculos Bem fininhos Mas tá bonito Que cheiroso Olha que limão com... Hum, olha Olha, mostra o seu largar colônias Eu tô tentando me misturar Não, vou misturando Que eu vi, ó Olha isso Olha, é uma carne bonita Eu não estou vendo, gente Tá ficando aí Vamos, vamos lá Vamos lá Já misturou bastante? Vamos lá Hum, bom Muito bom, gostosa, velho Bom, porém É um sabor bem diferente do curry que eu tô acostumado Um sabor de curry muito fave Com bastante limão, assim Apenas o sabor bem cítrico Hum, é cítrico Tá bom? É um sabor bem Experimenta Tem carne Sabe, eu desgosto a bolis Ó, no mercado Hum, é bom Ah, é gostoso Não tem nada de picante Não Mas é um sabor realmente bem intenso Bem diferente do que geralmente... É um outro produto, gente Não é um produto de uma nova embalagem, tá? E ali eu acho que também É bem gostoso Eu acho que por uma refeiçãozinha rápida Um anjinho Super vira Ah, gostoso Talvez agora eu deveria lançar O que que é isso? É, mas ele é bem tranquilo de sal É, é menos salgado que geralmente os... É bem gostoso É bem diferente do tempero que a gente está acostumado com o danicinho, assim Dos pozinhos, do cup noodles Ele é bem suave É, é oleosinho É O macarrão É um macarrão Sobre ouvei a água E tipo assim, gente Dá pra... Dá pra fazer um... Bem borradinho aí, assim Foi bom, hein? Ele me entendo agora Hum Eu gostei mais desses aqui Hummm Porque ele tem uma tica acentuada de limão Ah, yakisoba Eu acho que... Não é? O molho? É O molho japonês De yakisoba Sei lá Eu acho que talvez Faltou aquela... Aquela coisinha do macarrão frito, sabe? Fica mais... Mais molhadinho De molho mesmo Mas é gostoso É bem bom Se você não gosta de curry Você pode tentar provar e você tentar com sabor bem suave É, não tem aquela coisa do curry É Eu tô acostumado a... Olha, deve ter essas coisinhas Você não tem essas coisinhas? Bem pouco É... Bem pouco Espírito, tá mais que o que chove Mas melhor lançar um espaguete disso É, vamos devagar, né? É Eles são super cuidadosos Imagina, durante anos eles... Eram só dois sabores de fruto Tomara que não passe Tomara que não seja limitado Tomara que... Eu acho que o último... O último miojo Que a gente... O último município que a gente experimentou Foi o de brigadeiro e o de chocolate E era uma tragédia Os lançamentos eram assim Agora esses são bem bons Compre ele de novo Compre ele de novo Compre ele de novo Compre ele de novo Compre ele a vários Compre ele de novo Gostoso, hein? Quentinho Olha aquele... Quem tá o que queima a boca Não, não É... A gente, para gravar aqui A gente colocou na nossa garrapa térmica Ela nem é muito boa, né? É apenas que eu ervia a água no microondas Coloquei nela Para poder gravar Ou seja, não é uma água muito quente, né? Estava muito fêmea, né? E, gente, a gente comeu tudo. Não, eu vou comer tudo agora. Bom, e é isso, amigos. Muito obrigado por ter nos assistido até aqui. Eu tenho uma babadinha. Recomendamos? Recomendamos. Bom, gente, é muito bom. A gente só comprou dois. Olha. Amando ser sua companhia daqui. Novamente, quando eu vou, vou fazer assim. Se vocês quiserem deixar o like, se inscrever em deixar, não. Deixa o like aí pra gente. Se inscreve no canal. A gente tem uma chave Pix aí. Qualquer ajuda é legal pra gente estar fazendo outros vídeos como esse. Ou fazendo os garipos que a gente faz. E a chave é miguelandrade100.com E, meu, adorei fazer esse vídeo novamente. A gente fazia bastante tempo que a gente não fazia. De degustar as coisinhas. E vamos ver a gente faz mais, né? A gente faz mais. Isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Se inscreva no canal.